Humm, oi gente, novos tempos para o ator Marcos Caruso, pois é, muita gente lembra que em 2019, depois de uma polêmica sobre ele ser ou não bissexual, na época ele disse que não era, bom, agora o ator vive um novo momento e tá por aí, curtindo as praias do Rio de Janeiro, ao lado do namorado, o técnico de enfermagem Marcos Paiva. O casal relaxou na areia e chegou a conversar com ninguém menos que Ana Maria Braga ao vivo no Mais Você da TV Globo. Marcos tá no ar na novela Travessia e é o professor Dante. Bom, e aí, será que vale a pena antes tarde que nunca sair do armário? O Marcos é um dos atores mais queridos do país e até 5 anos atrás não falava publicamente sobre sua sexualidade. E agora, curte, comenta, compartilha, bloco social notícias.